E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. E aí pessoal, bora lá assistir o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos, então bora lá assistir o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e ative o sininho para receber todos os vídeos. E aí pessoal, bora lá assistir o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e ative o sininho para receber todos os vídeos. Demoão, eu já dei um pouco e superfechou, eu vou tocar no or Hilfinal, esquece, creme de continência para o seu mestre. Tava a boca, esse é um detalhe, é um punk場 que preciso, de Marine Bailies, não de banco e em que tal de um style, por eu lembrado na história, você é o velhinho do freestyle. Vamos dar um voz, calma, igual, quem trouxe aí o título para nós? O que é que é o Pini? Pini Siwi Com rap, então a do Teron Essa palavra, já tá ligado, parceira Você tá com medo? Aqui é a lienta, com rap, tá aqui Não se resume ao dedo Eu namoro como rap, a do TN Esse que é o pai, porque eu tava namorando Até com rap, e hoje eu saí Ele com o freestyle Tô me tirando, sem o mano Essa truquete é a verdade Você fala, mas eu sei que não tem mais de tudo Você não teve delina Vai morrer na terra da garoa Quando você rima, percebeu que tá à toa Ela traiu o rap com freestyle Você não percebeu que eles é a mesma pessoa Você sabe que agora tá fudido Não fiz deixar rendido Abriu a porta do seu quarto, o freestyle Tava deixado comigo Qual foi? Tudo bem? Tô aqui Tô final de tudo, não mando Você sabe que essa batida é o meu lance Tinha que eu sou birra no mano Escuta aqui, agora é o que eu lanço O rap vem todo, todos MC Então a minha frente tem o corno manso Você sabe que eu rimo E assim eu sou músico Em que momento que eu falei que eu era o único Você tá com certeza do que eu falo Sabe por que é compromisso? O rap estreita com todos E eu sei muito bem disso Tudo bem Sabe que no final de tudo você que vai entender Por isso que na batida A lembrinha aqui vai te bater Você fala muito parceiro Só que sua rima é triste Todos aqui já tentaram com o rap Pergunta se é legis Se foi a tira prazer Da sátia é muito fácil Se fizesse demonstrar Que ser humano é frágil Sabe por que é que eu escuto Com você eu não te suto Bardinha soca fogo E Barreto soca bruto É muito fácil você acordar Querer acelerar Difícil até a posição de marcha engatar Cusão, você presta atenção Eu te odeio Acelera muito Vai ser tarde pisar no freio Sempre vai ser tarde pra pisar no freio Eu pensei isso na caminhada lá no meio Eu percebi que todo dia é uma guerra Se você pisar no freio A cena não te espera A cena não espera Mas tô esperando Porque eu tô chamando atenção Andando Enquanto você tá acelerando Seu cuzão Eu chamo atenção Rebaixando com o sapão Aê parceiro Aham Yeah Aham Yeah Aham Parceiro eu sou correria Você é vacilão Você anda devagar Pra chamar uma atenção Eu tô na contramão Mas eu corro bem mais O meu freio de mão Se eu parar e pra nunca mais Se vai eu só não for mais Então vem Que eu tô esperando No medo No dentro Entendeu? Por isso eu tô desenvolvendo Eu sou o caminho Quem corre Eu tá devendo Não anda devendo não Eu devo pra coroa E eu devo disposição Você fica falando O mesmo lugar O mesmo refrão Eu vou voltar um dia Mas vou ter tirado o mundão Depois ele quer falar Que ele é maloqueiro Se deve pra coroa Você deve o mundo inteiro Entendeu? A gente tem que fazer uma corrida Primeiro é a família Depois é as esquinas Tá certinho Demorou Você não deve nada Você que é um monstão A disciplina da quebrada Se acha que é o zinco Moleque que vai além Que fala que não deve nada Pra quem deu tudo que você tem Você é zoado Você é fraco Mano, não curta Sua karate Você já da hora Seu seriado Mas agora Sua cena quebra Porque você não tem a ideia Mano, por mim Você já vazava Porque agora Eu tô fazendo uma nova série Com essa karate Baixo da tela É só com verso Você tá ligado, irmão Que agora Você tá de recalque Então tenta Quebra As minhas duas na perna A força é no pensamento Eu sou Steve Hawking Seu pensamento é fraco Porque você não serve Você acha que você é o Chris Porque seu pensamento É daqui pra série Eu vou seguir no teu filo Porque quando eu rimo O Mike bebe Você acha que é da hora Realiza Baixa a bola pra bebe E com rapidez E sempre que eu corro Mano, que aqui é ponta de lança Quinta série Rap é minha matéria E hoje eu te ganho Que a noite é uma criança E a madrugada é um adolescente Que não sabe o que faz Mas segue firme Sempre em frente Enquanto eu tô falando Mas tá vivendo a vida Porque eu aprendi Com uma senhora A luz do dia Com uma senhora A luz do dia E tô ligado pra senhora A luz da companhia O adolescente perdido Aqui na reflexão O microfone Minha voz Vai ser a inspiração É a inspiração Pra aqueles que não serve Não sabem o que é o rap E acham que a vida É clock, bunda e trap Sim, se eu sei o que faz a inspiração Pra mostrar como vencer Mas não como mostrar Como vencer o magrão Eu sei que o rap Agora eu vou falar Nessa fita 2 Agora eu vou ter que te matar O rap é Eu reconhecer que você é bom Você me reconhecer E aprender a respeitar Palmas, amigão Palmas Good job Você só fala da minha história Tô no caminho Brunão MC Gente errada MC Igual você, meu mano Enquanto você assistia Até tem golpinho Por isso tudo Que agora você pede pro Brunão Até porque As três espinhas são demais Só que Foi eu que falei da sua história Eu não tô falando nada Eu só tô desenvolvendo Você se garante com o que você já fez Não se garante com o que tá fazendo Vou ter que só falar isso, meu mano Você vai virar presunto Faz oito anos que você rima E oito anos você tem o mesmo assunto O mesmo assunto, papai Cê que puxou Cê não elabora Como que eu não me garanto Eu vou te enterrar E me garanto agora É pra você entender Você tá ligado, meu mano Viva, você não consome Esse verso é pra você entender Que eu me garanto Como eu vou te matar Ele só garante com o bem enterrado Mas esse cara não é inteligente Sou diferente Eu me garanto com você Vivo, vem aqui na minha frente Você entendeu? E esse cara agora eu vou falar Você se garante com o bem enterrado Eu te garanto Viva, eu que vou te matar Eu entendi o seu verso Só que ficou no quase Porque se o Brunão não fica morto Cê não passa pra próxima fase É É por isso que eu mando bem Em cima dessa batida Você tá despatida Por isso, meu mano Que eu vou assumir Eu acabo com a sua vida Eu passo pra próxima fase Porque o Brunão é um cara Aqui que só fala Então vou fazer o seguinte O Brunão e o Cante Eu chego na mesma fala Cê não entendeu desse jeito E agora cê não rima Nem por dois E nem por um Os dois vão pavalar como um Cala a boca Eu te atropelo De triciclo Cava mais um Mais dez covas Pra você guardar meu ciso Viu que é seu conjunto Como que você quer me tirar Puxando em Samsung Ah, eu vou gravar o ciso Lucinha Eu vou gravar tudo Vou gravar tudo Aqui na sua vida Vou gravar mais umas duzentas covas Pra guardar sua vida Que é repetida Eu vou gravar tudo Do jeito homem E hoje eu te batalho Tipo prego Só que meu mano Eu escolho ser um jurado Só pra você tentar Alimentar o posto do seu ego Sabe por que eu sou um jurado humano? Porque é nessa batalha Que você corre perigo Eu julguei no pivete Porque eu achei que ele foi o melhor E você não enxerga o mundo Além do seu brigo Esse problema não é comigo Cê falou Eu já nem ligo Parceiro Cê tá achando que cê é um jurado Porque você manda bem Você que tô olhando Pro próprio umbigo Eu tô nessa aí Tranquilão Porque não tem problema Você querer ser jurado Cê querer ser o Johnny Trocou pra ser os cara Cê pode vir na reta Que cê vai ser amassado É Só que meu pai Cê não respondeu Cê sabe meu mano Que a rima é em pranto Eu escolho o Johnny Escolho o jurado Porque cê chorou E eu me garanto Enquanto isso Cê saiu do personagem Sabe meu mano A vitória Se eu tô jurado Não é ali a toa Porra Respeita a minha história Também respeita a minha Porque o Johnny Tem várias linhas mandadas Cê quis ser o Johnny primeiro Depois com o jurado Você que correu A caminhada errada Moeco Você que quis alimentar Porque os cara Falou os personagens Primeiro eu sou o Johnny Ah não não sou mais Aê mano Só vida Só de passagem Mas cadê a liberdade de expressão Você não tinha falado isso Seu cuzão pra mim Vai se amar né Eu não escolhi o Johnny Eu não escolhi o jurado Aqui nessa batalha Eu posso ser o que eu quiser Então eu tô falando Eu não me silenciar Cê sabe que eu tenho conhecimento Eu não escolhi o jurado Você só é o Johnny Quem é essa batalha Mandando o seu argumento Tô mandando o argumento Como o Johnny fez com os jurados Tá vendo A sua falta de educação Então o Johnny tá com os jurados Mano Vou entrar um do cu do outro E vai voltando E chorando Eu sou o magrão Por que? Eu não tô nem empatida Meu parceiro O magrão escolheu E agora você morreu Perante a batida Não Porque eu rimei O tempo alto inteiro Eu não tô sem brincadeira Aqui nessa batalha Então meu parceiro O que eu sou verdadeiro E o magrão demonstrou Que ele deu uma falha Ele tá falando Sobre o meu personagem Por isso eu te mais Do meu rapinho É de verdade Eu escolhi o sobre o que quiser Você apanha para o pedido E a tua personalidade Dupla personalidade Então o cara tem duas caras Não vive na vida Tá tranquilo de verdade É um personagem Eu pensei que era você Toda vida Mas tá firmando meu parceiro Sigo tranquilo Agora não é fácil Por cima Você escolheu Eu sou o jurado Eu escolhi o Johnny Igual eles mano Você morreu na rima Eu sou o jurado Eu sou o jurado Eu sou o jurado